A gente se beijou De fora Porque o fogo tava mil por hora Foi pele na pele A gente nem se protegeu Do sentimento Pele na pele Foi amor E foi loucura ao mesmo tempo Pele na pele Mas quem nunca fez amor Despreparado Pele na pele Então não julgue pra depois Do se julgado Pele na pele Mas fiquei apaixonado Com muita loucura Com pouca vergonha Sem muita frescura Bordida na fronha Assim que a gente fez o amor Assim que a gente fez o amor Puxando o cabelo Com o corpo arranhado No osso vermelho De tanto pecado Assim que a gente fez o amor Assim que a gente fez o amor Por isso que eu fiquei apaixonado A gente se beijou A gente foi pra cama No primeiro encontro Sem saber se tava pronto A gente nem ligou Se tinha alguém olhando Do lado de fora Porque o fogo tava mil por hora Foi pele na pele A gente nem se protegeu Do sentimento Pele na pele Foi amor e foi loucura Foi amor e foi loucura Ao mesmo tempo Pele na pele Mas quem nunca fez amor Despreparado Pele na pele Então não julgue Então não julgue pra depois Não ser julgado Pele na pele Mas fiquei apaixonado Com muita loucura Com pouca vergonha Sem muita frescura Mordida na fronha Assim que a gente fez o amor Assim que a gente fez o amor Puxando o cabelo Com o corpo arranhado No rosto vermelho De tanto pecado Assim que a gente fez o amor Assim que a gente fez o amor Com muita loucura Com pouca vergonha Sem muita frescura Mordida na fronha Assim que a gente fez o amor Assim que a gente fez o amor Puxando o cabelo Com o corpo arranhado No rosto vermelho De tanto pecado Assim que a gente fez o amor Assim que a gente fez o amor Por isso que eu fiquei apaixonado Valeu Ferrugem Presença agradece Obrigado rapaziada Deus abençoe Amor Amor Yo Yo Yo